Para a terceira turma do Superior Tribunal de Justiça, feriado de abrangência local previsto em lei federal não precisa ser comprovado na interposição do recurso especial. O colegiado entendeu que os feriados de abrangência local previstos na lei de organização judiciária do Distrito Federal e dos Territórios não precisam ser comprovados no ato de interposição do recurso especial, pois se trata de lei federal que organiza o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, o TJDFT. Segundo a relatora ministra Nancy Andrigui, nesse caso, os feriados em questão merecem tratamento equivalente ao dos feriados nacionais. A ministra também destacou que o entendimento fixado pela terceira turma do STJ é válido no âmbito do TJDFT e não para a Justiça Comum Estadual, considerando a abrangência restrita da Lei nº 11.697, de 2008. De acordo com a relatora, por não constar no rol de feriados nacionais, o dia 1º de novembro, o feriado questionado no recurso especial julgado pela terceira turma, do ponto de vista de sua abrangência territorial, deve ser considerado feriado local. Como consequência disso, ela explicou que, no caso dos tribunais estaduais, esse feriado deve ser comprovado no momento da interposição do recurso especial, conforme entendimento afirmado pela Corte Especial. Nancy Andrigui apontou ainda diversos precedentes em que o STJ já dispensou, no contexto do TJDFT, a comprovação dos feriados de segunda e terça-feira de carnaval, previstos na Lei nº 11.697, de 2008, por se tratar de lei federal.